Fala galera, chegando com as informações quentes desta quarta-feira. É o Cruzeiro aí, mais um dia de férias para os jogadores, a turma viajando, curtindo família, praia, Europa e tudo mais. E a gente segue aqui trabalhando, buscando trazer a melhor informação, a informação concreta sempre aqui no canal. E lembrando que todos os dias tem a nossa live Mercadão Celeste, aquele convite especial, porque nesta quinta estreia do podcast cabuloso, comigo com o Gleison Laje, recebendo o técnico Paulo Pessolano, Papa Pessolano, presencialmente no estúdio, fica aí o convite nesta quinta então, às sete e meia da noite. Eu sei que tem muita gente aí, vários nomes sendo especulados, pipocando o nome pra tudo quanto é lado. Na hora certa, se eu tiver informação, se eu conseguir confirmar, se não for apenas uma situação de ah, o nome aparecer na mídia é importante, então é sempre aquela apuração com muita cautela, mas todo dia aí tem o nosso Mercadão Celeste com muita informação pra todos vocês. E eu tendo a confirmação, obviamente vou falar, agora se eu não tiver a confirmação também não vou ficar esse aqui não vem, esse aqui não sei o que, desmentindo, não faz parte, não é o jeito que eu gosto de trabalhar e você que me acompanha já sabe muito bem, mas eu tenho algumas informações aqui importantes. Primeiro, sobre a recuperação judicial, foi marcada uma audiência de conciliação pro dia 16 de novembro agora, entre o Cruzeiro, que pediu a recuperação judicial, os administradores judiciais e o MP. Essa audiência de conciliação foi um pedido do Cruzeiro pra se discutir a remuneração dos administradores judiciais. Então, o juiz marcou a audiência e por isso a audiência de conciliação, porque o Cruzeiro tenta uma redução no valor. Os honorários, eles hoje seriam de mais de 20 milhões de reais, que é um pagamento aí por parte do Cruzeiro, né? Então, saindo a recuperação judicial, enfim, aí tem que se discutir a forma como isso vai ser pago, mas o Cruzeiro pediu esta audiência pra tentar aí uma melhora nessa questão, porque a remuneração, o Cruzeiro considera os honorários um valor bem alto, mais de 20 milhões, então, audiência no dia 16 de novembro, ainda não é aquela assembleia quando os credores vão votar se eles vão aceitar ou não o plano de recuperação judicial do Cruzeiro. Uma outra informação importante, saiu até ontem, que é sobre a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, que é onde o Cruzeiro tá, tem duas ligas neste momento no futebol brasileiro, né? Alguns clubes de um lado, outros clubes de outro. Essa Libra, que é onde tá o Cruzeiro, tem Botafogo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco, Bragantino, Ponte Preta, Guarani, Ituano e Novo Horizontino. E a Libra recebeu uma proposta de um fundo, Mubadala, de quase 5 bilhões por 20% da Liga. Então, esse fundo compraria 20%, a Liga teria os outros 80%, apostando numa valorização da Liga do Futebol Brasileiro, né? Então, aí a matéria foi até do Lauro Jardim, do Jornal Globo, falando que cada clube iria pegar ali a sua parte, Flamengo, Corinthians, valores mais altos, né? Neste primeiro momento. Mas eu busquei algumas informações e muitas reuniões ainda vão acontecer. Claro que seria um valor importante pra se receber em um primeiro momento, né? Deste fundo, vendendo parte destas ações da Liga do Futebol Brasileiro. Cruzeiro eu poderia aí ter uma grana bem alta e segundo até a matéria do Lauro Jardim, esse pagamento seria uma parte no momento da assinatura e mais duas parcelas, se não me engano. Mas com quem eu conversei, eu busquei duas pessoas que participam deste movimento, de clubes aí que estão na Liga do Futebol Brasileiro, na Libra, e essa pessoa me disse, tem muita conversa ainda pra acontecer, mas claro que as partes vão dando um passo e o ideal seria todo mundo no mesmo pacote, né? Todo mundo junto, porque se você tiver somente uma parte de um lado, outra parte do outro, na hora de se vender direitos de transmissão, por exemplo, vai valer menos, né? Você vai vender de alguns clubes e outros não, eles vão ter os direitos pra outro lugar, então vai dar até uma confusão, né? Por isso que nada ainda foi batido o martelo, né? Muita reunião ainda vai acontecer, mas os clubes estão tentando buscar uma conciliação pra que saia realmente a Liga do Futebol Brasileiro e possa fazer o futebol brasileiro muito mais forte, muito mais valorizado do que ele é hoje. Então vamos seguir acompanhando, mas é fato que o Cruzeiro participa dessas reuniões ao lado destes outros grandes clubes que eu citei, que estão na Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!